Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo que vai misturar um monte de coisa num vídeo só. Eu tô muito ansiosa pra estreia desse filme chamado Little Women. Sim. Esse filme vai estrear no dia 25 de dezembro, aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro. E quem acompanha a gente pelo Instagram sabe que eu já falei várias vezes desse filme, dessa história, desse livro, de tudo. Mas tem gente que não acompanha. Então, aí a gente decidiu fazer esse vídeo aqui porque acabou de sair um trailer novo do filme. Aí vai ter reaction aqui nesse vídeo mesmo. Do filme. Vou falar do filme, vou falar da história e vou falar da série. Tudo sem spoiler. Mas você vai entender por que a gente gosta tanto desse conteúdo, porque eu já amava e porque Panda aprendeu a amar. E talvez você se interesse de conferir todo esse conteúdo e assistir o filme em dezembro também. Exatamente. Mas antes disso, um recado barra convite a todos vocês. Quando você é criador de conteúdo, ter uma comunidade é muito relevante. Você precisa ter pessoas ao seu redor. Primeiro, conferindo tudo o que você faz, que é a base da criação de conteúdo. Então, uma audiência relevante é muito legal. Sim. E grupos de apoio. Esses grupos de apoio servem tanto para apoiar financeiramente o criador de conteúdo, quanto em outros quesitos. Então, a gente tem pessoas que apoiam a gente profissionalmente também. Exato. Se você gosta do nosso conteúdo, se você se sente à vontade com o nosso conteúdo e tem vontade de investir o seu tempo e apoiar o nosso canal, aqui embaixo desse vídeo tem um botão, seja membro. É só você clicar, é super intuitivo. Você se torna membro do nosso canal. Se você, por acaso, for usuário iOS, o link para você ser membro está aqui na descrição desse vídeo. Não é pelo botão. Mas é tudo muito fácil também, tudo muito rápido. O próprio YouTube te explica como faz. Lembrando que, aqui pelo YouTube, você pode fazer sendo de qualquer país do mundo inteiro que o YouTube atue. Então, você consegue apoiar o nosso canal, mesmo não morando aqui no Brasil. Estão todos convidados e são todos muito bem-vindos. Exato. Agora vamos falar de Little Women, essa história maravilhosa que mexe seu coração, mexe com a sua mente e te transforma para sempre. Vamos de reaction primeiro ou primeiro a gente comenta qualquer coisa? Ah, eu estou doida para ver esse trailer. Eu também. Então vamos de reaction. Vamos de reaction. Lembrando que esse trailer que a gente vai ver aqui é dublado. Sim. E se você quer reassisti-lo um milhão de vezes, como eu ou farei depois da gravação desse vídeo, o link dele vai estar aqui na descrição. Está lá no canal da ingresso.com. Bora lá. Bora lá. Ah, quero ver esse filme. Vai. Play. Estas são Mary, Amy, Beth e Joe. A Joe. Vamos, a Joe. A Joe. Estou trabalhando em um romance. É a história da minha vida e das minhas irmãs. Que seja curta e apimentada. Se a personagem principal for uma garota, ela tem que se casar no final. Ei. Eu quero ser uma artista em Roma e quero ser a melhor pintora do mundo. Eu quero ser a melhor pintora do mundo. Eu quero ser a melhor pintora do mundo. Eu quero ser uma escritora fauna. É, mas parece tão fútil quando ela fala. Minhas meninas sempre acabam a... Laura, olha lá. E o Timottschela Maleku. Isso. Mais você não é casada, Tia Martins. Mary Strips e Mary Strips. eu não posso porque eu queimei meu vestido e a Meg me disse para ficar parada para ninguém perceber tem uma ideia para resolver isso vai ser muito legal, Kat eu amo tanto eu acredito que temos algum poder sobre quem escolher nos derrubar mas não é algo que acontece mesmo nossa, esse time é ótimo, cara ele é incrível agora eu vivo das minhas histórias e assim você devia ser atriz e passar mais toda a vida no palco só porque meus sonhos são diferentes dos seus não significa que não seja ele eu te amo desde que te conheci, Jo eu não posso evitar seriam desastres ser os casados seriam os infelizes eu não posso, eu não posso ah, eu amo tanto não não estamos todas, Jo até 2019 continuamos cansadas caraca é um exemplo, cara é incrível, é demais então, com quem é uma casa? inferno então para quem não conhece essa história Little Women ou Adoráveis Mulheres ou Mulherzinhas como foi traduzido por muitos anos é é uma história que foi escrita em 1868 por uma autora chamada Louisa May Alcott que é interpretada aí na história que é transcrita retratada é, retratada no livro como Jo então a Jo do livro que é a Sasha Rosas é a autora do livro é a autora do livro essa história é uma história real ela se passa durante a guerra civil americana em 1860 e a Jo e as irmãs dela que são três irmãs que ela tem vivem com a mãe que aqui é interpretada pela Laura Dern e tem uma tia muito rica que é interpretada pela Mary fucking Street sabe não tem não tem nem roupa para ver essa mulher de novo esse ano mas é uma família de muitas mulheres mulheres é um momento em que famílias deixavam nas suas casas muitas mulheres idosos e pessoas jovens um momento de guerra né crianças e adolescentes por ser um momento de guerra então os homens que comandavam as cidades e as famílias estavam em guerra e as famílias foram despedaçadas nessa época e e elas tiveram que se reerguer de alguma forma tiveram que se reinventar de alguma forma então é tudo muito sensível na história como elas ganham dinheiro a visão de comunidade né de você ajudar talvez uma família que tenha menos condições que você mesmo você não tendo condições também enfim é uma grande lição de vida é uma grande lição de família é uma grande lição de humildade de amor de senso de comunidade eu acho que 2019 a gente ainda precisa muito desse senso de comunidade é cada momento da história que é retratado ali é um momento de textão porque existem tantos impeditivos e a evolução da humanidade da sociedade é tão lenta é lenta demais os preconceitos são tão pesados que cara os fundamentos os preconceitos a gente vai vivendo pequenas batalhas né dia após dia assim e é uma história que retrata muito isso traz um período de vida pra quem gosta muito de literatura esse livro tem na Amazon eu até peguei aqui no Kindle e baixei ali o livro pra eu poder ler de novo sim tem a continuação também são outros livros que a que a Luiza Mealco que escreveu você tem tipo Joe's é tipo Girls Boys Our Boys uma coisa assim que são sobre os filhos delas e aí depois você tem sobre os filhos da Joe então você tem ali algumas alguns desdobramentos dessa história ao longo dos anos uma coisa que a Joe passa na história e toda vez que tem uma adaptação tem muitas adaptações eles fazem muita questão de bater nessa tecla é que a Joe sofreu muito preconceito por querer ser autora que história de amor sobre mulheres protagonistas não existia exato história sobre família com quatro irmãs não existia existia apelação literária exatamente e ela é cobrada muito por isso o tempo todo e ela se tornou uma das autoras mais lidas no mundo inteiro por dois séculos é e todas essas atrizes que estão participando do filme que participaram das séries e dos outros filmes elas têm elas sentem honradas por estar retratando uma história real de uma pessoa real e fez nome fez história com a sua arte com a sua vida com a sua vontade é enfim na década de 90 saiu um filme esse foi o meu primeiro contato com Little Women quem protagoniza esse filme é a Winona Ryder e outras atrizes maravilhosas sim recomendo muito que você assista se você quiser entrar no universo de Little Women talvez depois que saiu novo no cinema e fica a sua escolha é uma história muito fácil de rever né exato porque cada adaptação ela respeita muito a linha do tempo das personagens e algumas especificidades mas sempre é mudado sempre é adaptada alguma coisa ali pela visão do autor do filme ou da série e tudo mais então é sempre bom ver todas as versões dia 25 de dezembro então desse ano estreia esse filme que a gente viu o trailer aqui no cinema e para quem é mais urgente e quer entender melhor essa história sem assistir um filme da década de 90 tem na Amazon a série Little Women e é uma série de três episódios de uma hora rapidinho você mata isso e entra na imersão de Little Women e essa série é protagonizada por atrizes incríveis é uma série da BBC sim que está na Amazon no Prime Video inclusive ontem saiu um vídeo aqui no canal falando dez séries que você tem que assistir no Prime Video o link vai estar aqui na descrição também e Little Women é uma delas e Little Women é uma delas mas quem faz a Jo as atrizes que são escolhidas para a Jo são atrizes muito importantes porque a Jo tem uma personalidade muito forte é e ela que guia a história né é quem vai fazer aqui é a Chess Rosas que eu não sei falar o nome dela vou aprender porque gosto muito dessa atriz você está falando isso toda vez que tem que falar o nome dela você já devia ter treinado é né eu deveria jogar no Google pega aí o nome dela vamos ler tá ara ai ai ah tu vai jogar no Google é pro Google me falar será que ele vai me falar certo? tem que jogar no pronúncia de Sash Rosas como pronunciar tem um post olha pronúncia não tem ele me diz que vai me falar é irlandês você tem que ir no Google Tradutor e ai jogar lá em irlandês ah tá aqui ó pronuncie isso em irlandês ai eu tenho que logar é tem que logar é Google Tradutor Google Tradutor irlandês isso não não é Wikipedia é o Google Translator então deixa eu ver aqui tem aqui ó Chircha Chircha como fala ah é Chircha Chircha Ronan Chircha Ronan Chircha Ronan Chircha Ronan a série da Amazon é a Maya Hulk que é a filha da Uma Thurman que interpretou a Robin em Stranger Things então eu tenho certeza que todo mundo que se apaixonou um pouquinho pela forma dela atuar pela forma dela trazer a personagem em Stranger Things vai amar também a personagem já recebi feedback de muita gente do Apoia-se dizendo que está assistindo a série e que é imperdível e para quem assinar a Amazon a galera está recomendando que comece por essa série porque ela é muito rapidinha e ela é perfeita mas fala um pouquinho do que você achou porque você conheceu Little Women agora né é então eu sempre tive o preconceito de ser uma história romantizada sobre a década de 10 e 20 ali e não me atraia esteticamente não me atraia mas é tão rico tão profundo é assim é uma história que prova que a sua vida que você considera normal pode fazer a diferença por dezenas de décadas sim e você faz a diferença para outras pessoas sabe a sua história de vida e seus conhecimentos sobre você e sobre o que está acontecendo ao seu redor conhecer a história faz com que ela não seja cíclica faz com que você evolua o seu contato com outras pessoas e eu acho que a intenção desse filme para mim bateu muito nessa pegada sabe eu acho que do livro de modo geral da história é muito rico é muito gostoso assim é uma história muito verdadeira muito pé no chão tem discursos muito importantes assista Little Women no Amazon Prime Video esteja preparado para ir ao cinema em dezembro para assistir também Little Women com Emma Watson Eita Chirpha Ronan é Meryl Streep e Laura Dern e todas as outras atrizes que eu não sei o nome mas que estão aqui calma ai Emma Watson Chircha Ronan Florence Pug Eliza Scanlan Timothy Shalaman que é o menino que de Call Me By Your Name que é maravilhoso esse ator Laura Dern e Mary Streep. Maravilhosos. É isso aí. Mar-a-vi-lhosos. Enfim. Eu tava até tentando ver. É da Sony esse filme. Eu tava até... Ah, tá. Quem fez a direção desse filme foi a Greta Gerwig. E a Greta é... Greta ou Greta? Acho que é Greta, né? Que fala. Ela ganhou vários Golden Globes. Sim, ela é bem, ela é bem, tipo... Ela se utiliza muito do entretenimento de uma forma muito... Enfática. Forte, assim. Ela se posiciona muito através das suas obras. Então, assistam Little Women e amem esse conteúdo tanto quanto eu amo. Eu acho que é um conteúdo que tem que ser enaltecido. O cinema não é feito só de heróis. Nem só de morte, nem só de explosões. É feito de histórias reais sobre pessoas reais que mudam a sua vida. Histórias bonitas também. Assista Little Women. Beijo! E comenta aqui se você já conhecia a história ou se você se interessou pela história através do nosso vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma